E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Samuel do canal Vulcano Som E hoje o vídeo vai ser como ter um som de qualidade Gastando aí até 25 mil reais E na minha descrição aí do vídeo Eu vou estar aí com a minha caixa postal, beleza? A minha mesa é essa aqui É uma mesa de som digital XR12 Ela está em torno de 3, 4 mil reais Então essa aqui é a mesa Agora vamos para o PA No PA eu estou usando duas caixas de 15 Da DBR 715, 700 RMS Para o grave eu uso o Onil 15 polegadas Que ele está em torno de 5 mil reais 5 e 3 vai dar 11 mil E ali 3 a 4 mil reais Eu vou colocar 3 3 e 3, 6 E 11, né? 17 mil Aqui eu uso dois retornos aqui Da Onil 3 e 3, 6 Com 17, 23 Certo? Deu 23 mil reais E para finalizar Para o microfone Eu indico o Kadosh É um microfone de qualidade digital Super vendido E super aceito Essas são as marcas que eu uso Berg, Berg, Onil DBR e Kadosh Ui, som, a E, som, e, a Ui, e, e, a, a E, som, e, a E, e, som, e, a E, som, e, a E, som, e, a Oi, som, a, e, e E, som, a, e, e Ah, e, som, e, a Oi, som, a, e, e Ah, e, som, a, e Esse foi o vídeo de hoje Se tirou a sua dúvida Se inscreva no canal E dá um likezinho Para ajudar a gente Ok Valeu, pessoal Até o próximo vídeo